Eu estou aqui em frente ao Hospital do Servidor Público Municipal e vim fazer uma diligência, nós estamos no meio da pandemia, vim conversar com muitos servidores aqui que acessam o Hospital do Servidor Público, muitos servidores acessam o nosso mandato, denunciam no nosso mandato as condições precárias aqui de alguns setores do Hospital do Servidor Público Municipal e é impressionante, impressionante que o prefeito de São Paulo inaugurou essa parte nova aqui do pronto-socorro. Nós temos a necessidade de nomeação de 15 enfermeiros aqui para o pronto-socorro. A prefeitura não nomeia os aprovados aqui no concurso público, está no processo de terceirização, a gente é contra essa terceirização dos serviços públicos de saúde, fundamental a gente deixar muito claro que não adianta a prefeitura fazer a obra e depois terceirizar todo o serviço de saúde aqui, precarizando o atendimento às servidoras e aos servidores públicos. Então, vim acompanhar e exigir que tenha concurso público para o preenchimento de todas as vagas aqui. Está lutando muito para que os servidores públicos, todos os servidores públicos que acessam o hospital tenha um tratamento digno de saúde e é inadmissível que não haja a nomeação desses aprovados. São 15 enfermeiros especificamente para o pronto-socorro. E uma outra demanda que é muito grave, que é muito urgente, é o descaso da prefeitura de São Paulo com o atendimento aqui na marcação de consultas desse 156, essa rede 156 para marcação de consultas aqui que é lastimável, é uma vergonha, buracos, poda de árvore, enchente, tudo que acontece na cidade é um 156. Mas não pode ser para a questão de saúde, a questão de marcar consulta para as pessoas que estão precisando do atendimento. E elas ficam aqui, conversei com vários servidores públicos que estão vindo aqui no hospital, são dias, semanas, meses tentando marcar uma consulta e não conseguem por conta desse famigerado, vergonhoso sistema de 156 que a gente vai cobrar novamente, vai acionar o Ministério Público e cobrar do prefeito Ricardo Nunes para que mude, a prefeitura licite um novo sistema exclusivo para o hospital do servidor público para que todos e todas as servidoras públicas tenham condições de ligar e marcar uma consulta aqui. A cidade de São Paulo, a prefeitura de São Paulo é a prefeitura mais rica da América Latina e é uma vergonha a gente estar nessa situação, os servidores ficando dias, semanas e meses para marcar uma consulta e isso a gente não vai concordar. A demanda que nós temos dos servidores é para que tenha um hospital exclusivo para atendimento de todos e todas as servidoras públicas. Então, o pronto-socorro que o hospital terá o atendimento exclusivo para os servidores e servidores e ao lado aqui nós teremos o atendimento à população como toda que tem o direito à saúde também que é a UPA que funcionará aqui ao lado. Então, o hospital do servidor público municipal, a nossa luta é pelo resgate do hospital por atendimento exclusivo dos servidores públicos e a partir do mês de agosto nós vamos cobrar aqui a execução dos planos da obra aqui para que entregue até metade do segundo semestre o pronto-socorro como um todo e a UPA para a população. O referenciamento dessa UPA não será o hospital do servidor público municipal que já é sobrecarregado com os servidores públicos. Então, nós cobramos muito para a reativação do convênio aqui com o serviço de radioterapia aqui do Hospital do Servidor Público Municipal que as nossas servidoras, servidores, eles estavam sendo encaminhados lá para outra cidade para Guarulhos, para fazer o tratamento de radioterapia e com a nossa luta aqui com os servidores públicos, nossa luta no orçamento nós conseguimos colocar recursos para que a Prefeitura reativasse está atendendo os servidores públicos agora em defesa dos servidores públicos para o atendimento digno aqui de todas e todos.